Olá galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mano um vídeozinho de Warzone aqui diferenciado nunca trouxe antes geralmente os vídeos de Warzone que eu trago são já só partida mas hoje é mais diferente vai ser parecido com aqueles que eu faço no Fortnite comprando pacote e tal mas aqui galera no Warzone eu nunca comprei nenhum passe de batalha e nenhum CP eu vou tá comprando aqui em vídeo hoje com vocês beleza o meu primeiro passe de batalha aí é do Warzone mano porque tipo eu sempre esse skin aqui ó e tipo eu não posso nem escolher qual usa ligado é aleatório tá ligado ele fica branco em todo branco até gosta de esquema não posso escolher então eu gosto muito essa aqui essa aqui eu acho da hora eu gosto mas enfim vou comprar aqui hoje deixa eu ver o pacote aqui acho que é de 16 que vem uma skin e vem 600 de CP se eu não me engano vamos ver aqui aqui eu acho que eu achei 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 mais 500 de CP PC sei lá fica invertendo enfim vou comprar aqui agora primeiro pacote aqui no Warzone primeiro único não pretendo comprar mais não sério mesmo só isso aqui para ficar juntando para comprar o passe e é nóis só isso bora comprar então isso aqui eu já volto beleza e é isso rapaziada compremia aí o primeiro pacote aí no Warzone mano muito da hora vem chove agora aqui operadores deixa eu procurar ele vai todos os favoritos todos favoritos cadê Black Ops tem que procurar ele aqui enfim esse não é o objetivo principal vamos aqui comprar agora o passe de batalha porque eu tenho 1 200 porque eu tenho 1 200 de CP vamos comprar agora aqui pois é só eu tenho 1 200 4 toda a cenário aqui esse não é o primeiro tempo que eu tenho que voltar novamente mas recomendo 43 um 0 sócio 0 Depot não tem mais clima de 4 niche fit É isso rapaziada, passe comprado com sucesso aí mano, desbloquei muito skin Hum, é isso então mano, comprei aí o primeiro passe de batalha no Warzone E aí talvez eu bote agora uma partidinha jogando com skin aí nova Pra vocês provavelmente essa aqui ó, que eu gostei muito desse carinha aí Infeliz isso aí rapaz, comprei o passe, vamos agora jogar uma partida aí Com uma das skins do passe, beleza, e é só bora, é nóis Não tem loja viu, não tem loja É massa viu, mas com jogo ruim É, vamos pegar aqui ó Aonde? Marca aí Eu marquei aí ó Casinha aí, casinha ó Ali tá não, ali tá não Calma Não, eu pego o oportunista baita, eu pego o oportunista e vai Vem caso aproximando rapidamente, é melhor seguir pra zona segura Vamos, vamos, vamos patrocina, vamos pro estamos, tá? Deixa eu pegar a carreira até Ok, acabou chegando na A.O. Alvos em ação, hora de trabalhar Pega o contrato, cabrinho! Tá todo mundo se espancando, pega o contrato! Ih, pegou meu risco! Eita porra! Rapaz! Por favor, eu só dou um fove pra esse jogo, vai! Caralho, mano, a gente sem se importar! Oi, B! Eu tava falando dos caras falando do fove, mano! Ah, Paco Santo, os caras estavam falando que vai ser terceiro PC! Puta que pariu, tui! Puta que pariu, tui! Tu não me deu 60 reais, mano! Pra gente poder jogar outra coisa! Puta que merda aqui! Que foi, João, que tu disse? Os caras falando de... Só sobrou você! Do fove do code que vai lançar, falando que não vai lançar, aumentar o fove não! Mas, tu não vai lançar, Paco Santo! É sério? E tem pra PC? E tem pra PC? Não! Não, não tem! Mas pode vir, né, então, o fove! Esse cara tá fazendo piada! Vai vir fove! Vai vir! No máximo, no máximo! Caralho, velho! Não é isso! É a segunda vez que eu caio, tô de cara com a gente, mano! É na próxima sessão, João? Ou é nessa ainda, tu acha? Não, mano! Tava só falando que vai trazer! Caixa chegando! Marcando nova zona segura! Caixa de armamento indo até você! Bunch inimigo acima! O que você bota no seu c**? Eu, meu filho! Peguei tudo! Ó, safe! Fala de base aí, alguém? Eu tenho aqui! Próximo! Ah, pegou! 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 Se não pode contra ele, junta ele! Pronto! Vou botar também na próxima! Tocou botar aquela de um tiro! Na hora! Tem que upar minha ainda ainda! Tem que upar minha ainda! Tem que upar minha ainda! Mano vim por aqui! Mas pode! Minha versão mais perigosa é o Ruggione deve estar desse com 12 facas! Tá com o Galo 12 é tu, Gabriel? Tem uma caçada, hein! Pera aí seu! Comigo, comigo, comigo! Tem um menje de inimigo te caçando! São dois, são dois! Vande inimigo acima! Tô com João! Fute aí! Tocou! Matei! 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 Eu tô de galo doce também, chapa. Todo mundo tá de galo doce, me coloquei aqui. Ah, não vi o cara. Tá todo mundo de galo doce nessa porra. Esse aqui é bom. Pega a bad bitch, sendo como Wilder. Ei, sim, eu f*** mais. Pega a matra de gás, pega tudo aí, pega tudo que achar. Procura os matos. Concussão aqui também, ó. Marca pra mim a doze aí, João, se sobrar uma doze aí. Tem a doze aqui, ó. Doze aqui, ó. Peguei aqui. E... De rodar de confusão não, rodar de radar. Não, rodar de confusão, tô de radar. Bora, quero ver agora quem me matar aqui, viu? Meu Deus do céu, vou descabar da f*** agora. Eu ia ligar no meu... Acho que... É... Quero ver agora, viu, meu filho. Bande aliado acima. Começando vagetura. Bora, bora, bora. Bande aliado acima. Bora. Bande inimigo acima. Cadê essa porra? Acabou o carro até mais rápido. Pirada. Não precisa. Não precisa. Não é? Ei. O pergaminho deu poder a ele. Ataque de inspeção, comprei. Caixa de armamento aliada acima. Tinha um aqui do lado. 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 O que, mano? Hã... Tá, agora que... Tem embaixo também. Aqui, ó. Movimento aqui. Onde não estava tem cara. Beleza. Tem cara aqui, vamo mano. Vai pegar a posição ele até. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, bora. Tenho um ali lá de cima. Os desgraçados tão atingindo. Os desgraçados tão atingindo. Ainda não. Eu tô cover, eu tô safe. Não pode jogar de 12, mas não é melhor que a minha, que Deus. O cara tava de 12 também, era, Gabriel? Era. Por resto, mano, todo mundo de 12 vai se foder. Não, mãe, todo mundo, meu. Lobby todinho com 12. Amanhã eu quero ver no saco eu começar a upar a minha. Tem gente aqui. O cara mirando na minha porta. Lá em cima, lá em cima, tem cara lá em cima. Os caras de cima de foda. É tão estrovo e tiro que não é. É ali. Eita porra. Olha lá, o cara precisa de negócio e 12 contra mim, mas ele não se muda. É aquele negócio e 12 que eu acho que a gente tá boa não. Deixa eu ficar aqui. Tá boa. Nossa. Acho que ela sim foi eu que fiz e ela é muito boa. não tem barra não tem barra não. Quida aqui de lado. Não tem barras lá, não tem barrasホ tại. Tá likada coda aqui, meu. Dá pra ficar. Dá pra ficar. Dá pra ficar aqui, dá pra ficar. Tá tirando ele. Aqui da direita, esse cara também, que 거 Eli também. Tem cara aqui em cima, tem. Tem cara em cima, tem cara em cima. Punchada! Tem cara em cima aqui. Marquinhos e pedra aqui, aperta só por aqui. MOTO MATOU! Opa! Eu fechei a porta. Ali, ali, ali! Acabou de entrar ali. Pera, colheu a vizinha. Vai pra cima. Nas costas, nas costas. Aqui, aqui, aqui. Puta merda. Eu roubei ele. Ah, vizinha aqui agora. Agora tá melhor. Comigo, comigo. Obrigado. O cara aqui em cima é na direita. Bora descer. Bora descer. Tem máscara? Não sei se tem máscara. Tem. Matei. Estão só quatro inimigos. Tô indo, tô indo. É, mano. É, mano. Matei um cara nascento de dor. Boa. Boa. Matei. Ai, que maluco. Esse negócio é muito apelão, mano. Porra. Quer usar rapel, João? Quer usar rapel ou não? Lançando concussão. Bora, bora. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o cara? Não. Não. Porra, Twic. Foi mal. Pensei que era vivo ainda. Ah, não, velho. Caralho, Twic. Isso era uma missão, cara. Ah, eu não sabia que não falou, mano. Que pariu, Twic, mano. Queria testar a minha doze, mano. Ah, não, velho. O primeiro eu tinha que ir lá no final, mano. Ei, galera. Tem que ter que ficar a vida muito mais fácil que o galo doze. Eu peguei aqui do cara ou ele tava morto já? Ele ia finalizar o cara, mano. Eu peguei com função, mano. Ele tava de pé, mano. Ah, não, velho. Foi maldito. Aí a gente tá doido. 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 A gente tá doido, velho. É assim que o negócio aí encontra com missão, velho. E a gente tá doido.